O acidente que tirou a vida de um manobrista foi no mesmo dia em que, a pedido da empresa, ele exercia outra função, a de motorista, e havia recebido uma ordem para que fosse buscar passageiros em local de difícil acesso. No caminho, o funcionário parou para ajudar um colega da mesma empresa, que estava com o ônibus quebrado. De repente, foi atingido por um caminhão e morreu na hora. A viúva entrou com ação na justiça para ser indenizada por danos morais e materiais e culpou a empresa pelo acidente com o marido, por ele ter que desempenhar uma função que não tinha experiência. O juízo de primeiro grau não aceitou o pedido da ex-esposa, mas o TRT da primeira região condenou a Rio Ita ao pagamento de R$ 200 mil. O caso chegou ao TST, que manteve a decisão do regional. O ministro Augusto César rejeitou o argumento do empregador, que não queria pagar mais de R$ 40 mil como forma de indenizar a família. É uma forma de justiça educativa, a empresa ou empregador tem que assumir o risco quando ele tirar um funcionário de uma função, a qual ele estava exercendo, para exercer outra. E não só isso, saber que ao mudar a função dele, ele estaria também não só tendo o direito de receber um valor a mais, mas também tem a questão da garantia da vida dele também. Obrigado. 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 Obrigado.